Oi amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, o vídeo de hoje é um vídeo que eu demorei muito pra trazer pra vocês Vocês estão me pedindo muito lá no Instagram, porque vocês viram algumas fotos e estão pedindo pra eu mostrar como que eu fiz o kit higiene da Helena Vocês sabem que desde umas comprinhas que eu fiz lá no Armarinos Fernando, que eu tinha comprado os vidrinhos e a bandeja, eu ia decorar E aí eu e minha mãe a gente fez, deixou a coisa mais linda do mundo E a gente fez tudo assim com o maior carinho e com o jeito mais caseiro possível Foi bem simples, é uma coisa que eu não queria gastar muito, era no kit higiene Então vocês vão ver aí no vídeo tudo certinho, como que ficou, mostrei pra vocês todo o passo a passo Tudo que a gente usou, espero que vocês gostem, não esqueçam de clicar em gostei Pra me ajudar na divulgação, se inscrever aqui no canal nesse botãozinho vermelho E é isso, isso tudo, se vocês quiserem ver as fotos com mais detalhe, tá lá no meu Instagram Então é só seguir que tá passando aí na tela E mostrei pra vocês um jeito bem simples que você pode fazer aí na sua casa Sem precisar gastar muito, sem precisar comprar aqueles kits higiene caríssimos E é isso gente, vamos lá pro vídeo, mostrei tudo certinho pra vocês, espero que vocês gostem Então gente, a gente vai usar, os potinhos são esses, vocês já viram Aí eu vou usar cola quente e vou pegar essas perolazinhas aqui com a cola, pra colar no vidro E aquela fita ali, ó, pega ali manhã pra mostrar aqui E essa fita aqui, ó, é rosa bebê Vendo? Eu peguei essa mais larguinha aqui Então vamos lá, o que que a gente vai fazer? Eu coloquei a fita assim por volta do vidrinho, só pra vocês verem Eu vou dar essa volta em todas as tampinhas E por cima da fita eu vou colocar uma perolazinha Arrodeando todo o vidrinho E aí depois a gente vai colocar um laço, alguma coisa pra enfeitar Então eu vou fazer isso nos três e já mostro pra vocês como que vai ficar Música Música Como que tá ficando? A gente colocou as pérolas assim ao redor da tampinha em cima da fita Aqui onde ficou a emenda, ó, a gente vai colocar esses laços aqui Que a gente fez, aqui vai uma perolazinha no meio Eu vou colocar eles nessa emenda aqui E a perolazinha, que no caso ele vai ficar assim, ó Aí aqui, ó, eu peguei aquela negocinho Coloquei a fita rosa Eu vou ver se eu consigo dar a volta toda com pérola E colocar um laço grande Que é aquele ali que a manhã tá fazendo, ó Aquele laço grande vem pra aqui Vamos lá Música 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 E foi assim que ficou o kit higiene dela Ficou muito lindo Particularmente amei, ó Tô mostrando pra vocês com todos os detalhes, ó A gente deixou dessa forma Mostrei tudo no vídeo certinho pra vocês Aí aqui pra dar uma incrementada o que que eu fiz Eu comprei esse potinho Pra colocar o álcool em gel Ainda não coloquei Mas eu comprei esse potinho aqui pra colocar o álcool em gel E eu achei que deu todo um charme Toda uma diferença Aí num potinho eu deixei Prendedor de chupeta Tesourinha No outro eu deixei algodão E no outro eu deixei cotonete Então ficou assim Achei que ficou impecável Deu um, sabe? Um charme a mais Nas bandejinhas brancas Com essas pérolas E é isso, gente Ficou assim Ficou bem simples Mas foi feito com muito carinho Eu achei muito lindo Espero que vocês tenham gostado Deixei aí nos comentários O que vocês acharam, ó Ficou Dessa forma E foi isso Foi esse o vídeo, gente Foi assim que eu fiz Vocês viram É a coisa mais simples do mundo Mais fácil Se você não tá com condição Se você não tá podendo comprar Faz desse jeitinho Faz com carinho Que fica muito lindo Eu fiz dessa forma Esse vai ser o kit higiene Que ela vai usar Que eu vou usar com ela, né? Espero que vocês gostem Não esqueçam de clicar em gostei Pra me ajudar na divulgação E vão lá pro Instagram Confere as fotos E tudo certinho Que eu deixei lá pra vocês Um beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus